Ó, você não presta pra nada lá em casa, você é cagando e mijando dentro da minha casa. Hoje eu vou lhe deixar aqui abandonado dentro dessa caixa, pra você ficar aqui, sozinho, abandonado e morrer a mim, seu moleque. Eu não gosto de você, fica aí e espero que você tenha sorte e alguém passe e tenha caridade pra lhe ajudar, que eu não tenho não. Socorro, socorro, socorro. Eita filho, olha, tem uma criança aqui, parece que dentro dessa caixa, meu Deus do céu. Quem foi que fez isso com essa criança? Ei, criança, o que você tá fazendo aqui, meu filho? Que perigo, meu Deus, abandonaram você aqui, foi? Quem foi que fez isso com você? Foi sua mãe? Eita, meu Deus, depois vamos sair daqui? Jesus, não, você não vai entrar não, meu Deus do céu. Agora eu vou adotar você também, viu? Eu já peguei você, né filho? Agora eu vou cuidar do outro, vai ser dos meus dois filhinhos. Eu tenho fé, sei que Deus vai me honrar por eu tá fazendo uma boa ação nesta vida. Vamos, filhos!